Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulador de Ônibus. E hoje, mostrando para vocês mais um trecho atualizado aqui do mapa EAA pela equipe Rotas Brasil. É o trecho que liga em Paraíba, aqui no Rio de Janeiro, com a reformulação do ponto de apoio Mega Grill, até o novo terminal rodoviário de Leopoldina, em Minas Gerais, também totalmente reformulado. Quer saber mais? Continue me acompanhando aqui no canal Simulador de Ônibus. E é isso aí pessoal, continuando aqui o nosso vídeo. Hoje trago para vocês a reformulação do trecho aqui de Além Paraíba até Leopoldina. E para a gente dar esse rolê, vamos a bordo da aviação Rio Doce. Como a linha é aqui pertinho em Leopoldina, eles disponibilizaram esse carro reserva aqui para a gente. Esse clássico Marco Paulo GV 1150, com mecânica Mercedes-Benz O400RSD. Tudo prontinho, todos os passageiros já estão embarcados. E bora lá, colocar o pé na estrada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Nossa guia Fernanda vai nos acompanhar até a Leopoldina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caso você tenha equipamento que suporte a resolução em 4K, agora você pode também ativar essa opção para assistir esse vídeo com melhor qualidade. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, canal simulador de ônibus e Instagram, simulador de ônibus, underline YouTube. E fique por dentro de todas as dúvidas que acontecem aqui no canal. Trechinho de subida aqui bem ígreme. Já estamos chegando aqui na cidade de Leopoldina, bem pertinho. Só para vocês conhecerem mesmo esse trecho aqui reformulado do mapa EA. Esses dias eu estava fuçando aqui e achei bem interessante essa reformulação. É sempre importante aí para a galera que joga com ônibus. Alguma outra rodoviária sempre mais detalhada. que isso aí reforça bem a simulação durante o jogo. Na rodatória, pegue a segunda saída. Aqui eu parei o buzão no meio da rotatória mesmo, só para vocês verem a primeira entrada. Vamos agora até a outra segunda entrada para vocês darem uma olhada em mais detalhamentos realistas que foram inclusos nessa reformulação. Saia agora. Saia agora. Se você gostou desse som de ônibus, aproveite para conhecer a DLC para funcionamento do som Mercedes-Benz O400. Link com mais detalhes do vídeo, vou deixar aqui na descrição. Um trecho aqui da Rio Bahia também totalmente reformulado. Prepare-se para virar a direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vou causar mais trânsito aqui, para mostrar para vocês aqui a outra entrada de Neopoldina. Neopoldina foi totalmente reformulada também, trazendo mais realismo para a sua simulação, sem mais delongas, vou equilibrar o trânsito para a galera andar, senão daqui a pouco vai dar briga aqui. Vamos dar só mais um pouquinho de rolê, para eu mostrar mais detalhes para vocês aqui da cidade. Vamos lá. 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 Um grande detalhe aqui também para os casarões antigos de Leopoldina, bem semelhantes à Cidade Real. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. O mapa EAA agora faz parte do Clube Rotas Brasil. É um mapa totalmente gratuito para você estar baixando e jogando livremente, sem qualquer custo adicional. Link para acesso ao site do Rotas Brasil. Também vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. E esse ônibus aqui é o Marco Paulo GV da CD3D Shop. Link para acesso à loja e compra do ônibus vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também. Tudo bem? Link para maisá. Música Vamos lá. E ali, logo à esquerda, estamos chegando na rodoviária. E aqui vocês podem estar vendo a entrada da rodoviária de Lepoldina, totalmente semelhante a real também. E aqui chegamos à rodoviária. Ali as plataformas de embarque, os guichês, também totalmente realistas com as propagandas das empresas que aqui operam, todas as empresas da região. E está aí para vocês a nova rodoviária de Lepoldina. Aqui para o mapa EAA. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também dessa viagem. E se você gostou e ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e viagens aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Agradeço pela audiência de todos e eu aguardo vocês nos próximos embarques aqui no canal Simulador de Ônibus, o canal que simula ônibus aqui no YouTube. Valeu, pessoal! Forte abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau!